Um fundo para compensar a população do Amapá pelos transtornos causados pela falta de energia elétrica que afeta o Estado desde 3 de novembro. Segundo o autor da proposta, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a queda de energia gerou diversos prejuízos à população. Pequenos comerciantes, donos de pequenas panificadoras perderam toda a sua produção. Donos de pequenas sorveterias tiveram prejuízos incontáveis. E os próprios cidadãos perderam todas as compras do mês que estavam na geladeira. Fora os danos que foram causados a eletrodomésticos, enfim, os danos que foram causados a todos os amapaenses. Que além do mais, ainda terão que conviver no final do mês com a cobrança de uma taxa de geração de energia elétrica abusiva. O senador relatou ainda aumento nos casos de diarreia e vômito pela ingestão de água não potável. A distribuição também foi afetada pela falta de energia. Para evitar que a situação se repita em outros estados, a proposta determina que a conta de desenvolvimento energético destine recursos para compensar os danos causados à população em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica. O caos que estamos vivendo no Amapá pode ocorrer com qualquer cidadão brasileiro de qualquer canto do país. As populações não podem ficar à mercê, desamparadas, quando ocorrer um caos dessa circunstância. As populações têm que ser assistidas em um momento como esse. Eu apelo para que todo o Brasil olhe para o Amapá. Os recursos do Fundo de Compensação para o Estado do Amapá viriam de condenações judiciais por danos coletivos ou de acordos extrajudiciais com empresas de transmissão ou distribuição de energia, além de créditos adicionais da União e de doações de entidades públicas e privadas. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. A CIDADE NO BRASIL